Em Hebreus capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma exortação à perseverança na fé, perseverança na paciência e perseverança na piedade. Paulo também fala da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Além disso, o autor compara a vida piedosa e de fé a uma grande corrida e explica a seus leitores por que Deus exige disciplina. E mais para o fim do capítulo, o apóstolo Paulo alerta mais uma vez contra o pecado da incredulidade. Eu destaco em nosso resumo de hoje algumas palavras-temas. Por exemplo, competição. Estamos numa grande competição, diz Paulo. É uma corrida espiritual na qual cada um de nós deve demonstrar-se fiel. E como isso é possível? Olhando unicamente para Cristo, diz Paulo. Cristo é a origem, o motivo e o objetivo de nossa fé. Foi Ele quem suportou o sofrimento e morreu na cruz, a fim de que a nossa fé esteja em base sólida. Outra palavra-tema é disciplina. Nos versos 5 a 13, o tema é a disciplina do Senhor. Deus disciplina a todos nós, assim como um pai disciplina seus filhos. E por que somos disciplinados por Deus? Para provar que de fato somos filhos de Deus. E para provar que Ele nos ama e por isso nos faz crescer com a disciplina. Depois de um processo disciplinador, amigos, amigas, crescemos em justiça e também na dependência de Deus. Outra palavra importante é paz. Nos versos 14 e 15, Deus nos exorta a seguir a paz com todos e a seguir a santificação. No verso 16, Paulo apresenta um exemplo de como não devemos viver. Não devemos viver como Exaú, que foi imoral, foi ímpio e desprezou o direito e privilégio da primogenitura. Mais duas coisas importantes da leitura de hoje. Cuidado com os terríveis resultados da incredulidade. E lembremos que embora Deus seja amor, Ele virá. E Ele é um fogo consumidor. Por isso, amigos, não negligenciemos o nosso relacionamento com Deus. Amigo e amiga, a corrida da fé não é fácil. Mas Deus está na torcida por nossa vitória, na expectativa de nosso sucesso. E não é só isso, não. Ele nos capacita para a vitória final. Seja hoje um vitorioso pela graça de Deus.